Música 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 Nós estamos aqui com a minha equipe para receber passaportes de fora, que foram pedidos há dois meses atrás. Como você pode ser conhecido, há deslizamentos em passaportes, porque os custos foram muito baixos. Mas hoje eu estou feliz de anunciar que nós recebemos mais de 100,000 livros para passaportes. Então, de agora, o processo de lançamento de passaportes vai ser mais rápida, vai ser mais eficaz, e eu urge todos os Kenyantes, os que não recebem passaportes, para vir e escolher esse documento muito importante. Eu quero agradecer aos Kenyantes por sermos pacientes com nós. Nós estamos esperando por esses documentos por algum tempo, mas nós estamos feliz de anunciar que eles estão aqui. Então, ladies e senhores, é realmente bom news para todos nós, que agora os aplicantes que querem viajar, os aplicantes que querem viajar para os jovens, os que querem visitar seus amigos e familiares, os que querem viajar, passaportes são agora disponíveis para você. Então, você pode tomar seu tempo, há mais ajustamento, o problema tem sido que nós estamos ajustando. Nós aplicamos para 66 pages, nós estamos entendendo que eles estão em contato, e nós temos que mudar para 45 pages ou vice-versa. Então, agora, nós temos mais de contato para poder servir os Kenyantes. Obrigado. Obrigado.